Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje ao nosso capítulo 2, falando ainda sobre os seres vivos. O assunto de hoje, por coincidência, também vimos no finalzinho do ano passado, que fala sobre as cadeias alimentares e sobre as teias alimentares. Bom, esse assunto é um assunto relativamente fácil, porém, a gente tem que ter atenção na hora de analisar uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar, ok? Primeiro, a gente tem que saber o que são essas duas coisas, cadeia alimentar e teia alimentar. Tanto a cadeia quanto a teia é um sistema de transferência de energia entre os seres vivos. O que é isso? É um processo em que ocorre naturalmente na natureza e que um indivíduo, ele passa energia para outro, tá? Toda cadeia alimentar vai se iniciar nos produtores. O que são os produtores? Vimos ano passado que todos os produtores de todas as cadeias alimentares são os seres que conseguem produzir o seu próprio alimento. Ou seja, sempre um vegetal, tá? Uma planta. Já os consumidores, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles vão em busca de um alimento que, se for um consumidor primário, geralmente vai buscar um produtor. Só que esse consumidor, ele pode ser um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário, um quaternário e assim vai. Dependendo do tamanho da cadeia em que a gente está analisando, tá? Esses consumidores, por eles buscarem o alimento em algum outro ser, né? Em um outro ser. Se for um consumidor primário, ele vai se alimentar de um produtor. Então, necessariamente, ele vai ser um herbívoro, tá? Ele vai se alimentar sempre de plantas. Se for um consumidor secundário, aí ele pode ser um herbívoro ou, então, um carnívoro. Se ele for um consumidor terciário, ele pode ser tanto um herbívoro, um carnívoro ou, então, um onívoro, que se alimenta tanto de carne quanto de vegetais. Nós, seres humanos, estamos nesse terceiro grupo dos onívoros. Nós nos alimentamos, né? A maioria deles, né? Quem não é vegetariano, a maioria dos seres humanos são classificados como onívoros, porque se alimentam tanto de vegetais quanto de animais, tá? Bom, na página 252 e 253, nós temos uma imagem linda mostrando exatamente essa cadeia alimentar, tá? Nós temos aqui, ó, a presença do Sol, porque é ele que vai produzir o alimento para o produtor, já que ele consegue produzir o seu próprio alimento sozinho. Então, é através da fotossíntese, que esse processo a gente já viu em aula. Feito isso, ó, essa energia do Sol passando para cá, um outro ser vai se alimentar desse produtor. Então, esse serzinho aqui, no caso, seria um consumidor primário. Logo após ele, ó, nós temos um outro ser aqui, que por se alimentar desse aqui, a gente tem um consumidor secundário. E depois, a gente ainda tem um outro ser maior aqui, se alimentando desse menor, que seria um consumidor terciário, tá? Depois dessas etapas de produtor-consumidor, nós temos os chamados decompositores, que não estão aqui representados, só... Mas, então, sim, ó, aqui, ó, em vez de ele colocar aqui no final, ele colocou aqui, ó, que são os chamados decompositores, que são os fungos, as bactérias e alguns protozoários. Esses aqui vão se alimentar da matéria orgânica morta. Quando esse animal aqui morrer, eles fazem o processo de decomposição, tá? Se alimentam desse animal morto, certo? E aí, finaliza esse processo da cadeia alimentar. Aí, ano passado, eu falei para vocês o seguinte, teve um aluno, que agora eu não lembro quem foi, que perguntou, mas professora, a setinha está ao contrário, a posição da setinha está ao contrário. Aí, eu falei, não, embora tenha sido uma boa observação, né, mas o conceito não estava correto. O que que acontece aqui? Aqui, a posição da setinha, não sei se vocês vão lembrar, não é de quem está comendo quem, tá? E sim, no nível de energia de quem está dando energia para quem. Então, nesse caso aqui, ó, o sol dá energia para o capim, aí o capim para o consumidor primário, o produtor dá energia para o consumidor primário, o consumidor primário para o secundário, do secundário para o terciário e depois, esse animal morto, essa matéria orgânica morta, vai dar energia para os fungos, as bactérias e alguns protozoários, certo? Aqui está representada uma cadeia alimentar terrestre. Na outra página, nós temos uma cadeia alimentar aquática, que é da mesma maneira, tá? Só que, ao invés de ter lá o capim, né, ou a grama, ou o que for, o vegetal que for, aqui nós vamos ter as microalgas, porque estão, né, no ambiente aquático. Então, elas que vão iniciar a cadeia alimentar marinha, elas que vão ser os produtores. E aí, os demais vão ser consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e, por final, os decompositores, certo? Então, nós podemos ter cadeias alimentares, tanto no ambiente terrestre, quanto no ambiente aquático. E aí, as teias alimentares, o que significa isso? Quando a gente tem mais de uma cadeia, essa confusão toda aqui, que são diversas cadeias ao mesmo tempo, nós temos uma teia alimentar, tá? Então, a teia alimentar é um processo muito maior do que a cadeia alimentar. São várias cadeias em uma única representação. Aí, como aqui são várias, eu escolhi uma, tá? Então, eu peguei, ó, o fitoplâncton, depois eu peguei o zooplâncton, o bagrinho, depois eu peguei o bagre, a traíra, e da traíra, os decompositores aqui embaixo, certo? Então, nesse emaranhado todo, que são várias cadeias aqui, eu selecionei a... São várias cadeias formando a teia, eu selecionei uma única cadeia. Peguei o fitoplâncton, que é o produtor, o zooplâncton, que é o consumidor primário, depois eu peguei o bagrinho, que é o consumidor secundário, depois eu peguei a traíra, consumidor terciário, e, por último, os decompositores, ok? Então, depois vocês vão ter que observar esse desenho novamente, porque tem uma atividade aqui embaixo que ele, que o livro pede para vocês acharem outras cadeias aqui no meio dessa teia, tá? Então, é só vocês seguirem a setinha direitinho, que vocês vão encontrar outras cadeias. Bom, vocês vão ler a página 252 até a 255, e vão fazer a 254, que é essa, vão colocar os nomezinhos aqui, e a 255, que é essa parte aqui, e essa parte aqui, falando da teia, ok? E aí, numa próxima aula, a gente corrige essas atividades, e continua o capítulo 2, porque o capítulo 2 ainda não terminou, ok? Então, um beijinho para vocês, continuem estudando, não deixem acumular matéria, tá? E até o próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau, tchau!